Oi, sou eu, Evandro Martins, você tá no canal Cheiro e Dinheiro. Hoje eu trago pra vocês a revista 55, Eudora+, revista dos revendedores Eudora. A data de início dessa revista depois a gente deixa aqui na descrição do vídeo pra você acompanhar. Pega lá a data de início e a data de fim dela. Essa revista já tem ela em digital, você consegue baixar ela aí no aplicativo da Eudora e já vê ela pelo celular também. Dia das Mães tem bastante kit na Eudora, tem lançamento do novo Eudora Magnifique Audaz e tem também lançamento da linha de maracujá de Instance. Aqui embaixo eu vou te mostrar os preços dele, um perfume que vai valer bastante a pena você comprar e investir nele. Esse perfume aqui é muito cheiroso. Essa linha de maracujá aqui também é bem gostosa. Recomendo você aprovar a linha de maracujá primeiro porque é um cheiro mais forte, às vezes pra um cliente mais assim que gosta desse tipo de produto e não é tão vendável maracujá. Pelo menos na minha região, na de vocês pode ser diferente. Aniversário Eudora, o que tem aqui embaixo aí? Tem novidade, tem promoções, tem promo Eudora, até 50% de desconto pra seu cliente. Você compra agora com 50%, pode vender depois com preço cheio, né? Depende aí do seu nível de investimentos. Brilhe com a Eudora na campanha mais aqui, todas as chances de ganhar. As melhores escolhas estão aqui, boas vendas, vamos lá. Lançamento, mostrando novamente o perfume que vai ser lançado. O ciclo 5, pra você que não viu ainda a revista do clientes, a revista do ciclo 5, do ciclo 4, da Eudora, pra você acompanhar. E se você é revendedor ou quer se cadastrar, você pode comprar nesse preço aqui. Pra você que quer se cadastrar, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, o WhatsApp da minha supervisora. Você chama ela lá, ela faz seu cadastro e você já consegue comprar com esses preços aqui. O Magnifique Audazer vai sair por R$99,90, preço pra revendedor. A partir de duas unidades aí, você tem lucratividade de R$100 em cada uma delas. Você consegue vender aí no ciclo 5, por R$149,90. E também no ciclo 6, pra frente aí, não vai ter mais promoção, consegue ter lucratividade de R$80. Esse é o perfume. A imagem dele não é tão bonita assim, não dá pra ver, se meio desfocada, não sei por que dessa revista. Mas se consegue pegar uma imagem boa, depois a gente postar no grupo do Facebook, Escola para Revendedores do Boticário, lá a gente vai postando as imagens dele bem bonitas, pra você ir pegando já, divulgando aí pra o seu cliente. A fomeia olfativa dele, floral amadeirada aqui, o segredinho do perfume, dá uma pausa aí e lê certinho tudo aí. Dia das Mães Eudora, tem bastante kit nessa revista aqui pra você já. E divulgando aí pra os seus clientes, vai vendo os combos, os kits, que vale a pena vender ou que não. Se você vai montar aí, de acordo com o que você tem, a pronta entrega, deixe aí nos comentários pra gente dar dicas pra outras pessoas. Esse combo que você acabou de ver aqui em cima, os 5 produtos, deixa eu voltar aqui de novo pra você. Perfume, hidratante, mais um hidratante, um splash, é splash mesmo né, que chama o nome disso aqui? Eu acho que sim. E esse outro negócio aqui, que será? Aqui embaixo você pode ver a descrição deles. Você paga R$129,90 nesse combo aí com 5 produtos. A oferta dele vale aqui do dia 7 de março ao dia 19 do 4, abril. Na compra de 5 kits aí, acima de R$69,90, você tem aí 57% de desconto na compra desse combo aí, especial. Lembrando que ele vale só uma unidade por representante. Você tem dois cadastros aí, nome do filho, do pai, de alguém aí. Você vai conseguir comprar mais combo desse daí, vale a pena? Com certeza. R$301,86 o preço de revenda dele. Entramos aqui na parte dos presentes, Eudora, vai conferindo aí o que você vai levar aí pra poder investir nesse Dia das Mães, edição especial aí. R$13,99 nesse hidratante aqui com duas unidades, mais uma sacola. Todos eles vêm acompanhados de sacola, parecido com aquelas lá de Natal né, só que elas vêm com a tagzinha lá do Dia das Mães. Esse combo aqui de Eudora Baby, R$31,49, são um preço muito bom. A caixa de sabonete não sai tão barata assim né, R$21,69, são quatro unidades, lembrando que ele é 85 gramas, é pequenininho. É pra quem vai dar um presente mesmo, se vai vender pra um cliente e deixa que ele pague o preço. Não se preocupa com esse preço aqui, vende por R$30,00, R$31,00 aí, pronto. Combo de estantes aqui de frutas vermelhas, R$34,99. Presentes a partir de R$34,99, você vê aqui embaixo, combo de maquiagem, combo de Eudora Baby. Aqui os preços dele, você pode pegar por R$34,99 esse combo de maquiagem. O sabonete líquido com a frasqueira, que também você pode montar. Dois produtos com a frasqueira, R$76,99 o preço dela. Vocês viram que a Eudora tá investindo bastante em combo de maquiagem, e o Boticário quase não tem né. A Natura também não lembra de ter visto os kits da Natura e ter combos de maquiagem assim bastante. Aqui eu já vi uns três já, tem mais um aqui, R$41,99. Presente aqui a partir de R$52,49, você pode ver aí. Mais um presente de frutas vermelhas, um de La Victoria aqui, que vai chamar bastante atenção pela colanha de bolsa. R$62 nesses três produtos aqui, sai muito bom hein. R$52 nesses dois aqui, vai vendo o que vale a pena investir agora nesse ciclo. Combo de Quismi vai acabar bem rápido, R$59,42, tá um preço muito bom. Mais um aqui completo com dois, três produtos né. R$66, vale mais a pena investir nesse. R$66 e R$43. Ainda tem a sacola de presente aqui, que você vai pegar ela junto no combo. Mais uma coisa sobre esse combo aqui, ele vem com sabonete líquido. Principalmente na minha região não sai, não sei da de vocês. Vê se na de vocês é igual ou diferente aí. Mais um combo aqui de Velvet Divine. Esse daqui é bem cheiroso hein. Mais uma maquiagem, você vê o preço aqui embaixo, a loção sai grátis, você pega aqui. R$69,93 no perfume com hidratante, mais sacola. A maquiagem de R$69,99 na palette. Mais sacola de presente, todos eles vêm com sacola. Loção sai grátis, consegue vender o perfume né. E dá a loção de presente para o seu cliente, isso chama a atenção dele. Essa necessaire que eu não investiria nela. Não sei vocês, mas na minha região não sai necessaire. Antitranspirante R$19,59, tá caro. Poderia vir por R$15 né, eu adoro. Presentes a partir de R$73,49. Três produtos aqui. De Lapiel. Nina Secret com a loção grátis aqui. R$80,43. Vale a pena? Ah, vale sim. Ganhar uma loção dessa daí. De Nina Secret sai muito bem. Produtos de shampoo, bem diferenciado esse combo aqui para dar de presente e das mães. Será que rola? Com certeza. Essa parte aqui de C.A. sai muito bem. Presente de Diva, R$83, muito bom também. Investe aí gente. Presente a partir de R$83, tá subindo hein. Não vende bem, xau gel. Dois presentes para meus clientes. Vende o perfume e dá o xau gel junto. R$83,99 nesse combo aí. Ah, o hidratante eu compraria R$20,29. Monta os três aqui e você vende o perfume R$159,90. Vende por um preço maior e dá para o cliente um xau gel e dá o hidratante junto. Aí vai chamar a atenção dele e vai te comprar mais coisas de você. Aqui também a loção usar e grátis na compra desse combo aqui. Como desse outro. Vê os preços aqui embaixo. R$87,97. Vale a pena? Com certeza. Sai muito bem esse perfume aí. Perfume combo de Aureen Rubra. Esse daqui eu comprei, mas não sai muito bem não. O cheiro dele é assim, tem um cheiro muito de algo. Me arrependi de ter comprado esse perfume aqui. A loção sai grátis R$104,93. Combo do lançamento. Com certeza investe nesse lançamento aí, gente. R$157,43 o combo dele. Perfume com hidratante. Deve ter só ele também para comprar individualmente? Será? Acho que sim. Combo aqui de Eudora. R$164,42 com hidratante acetinado. Vale a pena investir. Dá para vender junto ou separado aí. Ele. Nova linha Eudora Estância Maracujá. Meus clientes gostam, mas nem tanto assim. Não é uma coisa que tipo ameixa do Boticário, não. Então, eu vou investir nesse produto aqui com mais cautela, demonstrando aí para os clientes e sentindo a preferência dele pelos produtos, se eles vão comprar bem ou não, para eu poder investir mais nessa linha aí de Maracujá. Promo exclusivo para você, na parte de Ciaj, aniversário Eudoras, Ciaj Cauterização dos Fios. Tem promoção mesmo? Vamos ver aqui. Dar uma pausa aqui para vocês lerem o que é que tem aqui. Nesse combo de Ciaj, três produtos, R$73,99. Olha, sai muito bem. Você economiza R$54,00 nesse combo aí. Pode comprar bastante, será? Ou é limitado? Aqui não fala. Depois, se você descobrir se esse combo aqui de Ciaj Cauterização é limitado ou não, deixe aí nos comentários para a gente ir ajudando outras pessoas e entendendo melhor essa promoção aí, que eu não acho. Nessa revista aqui, não. Se ele é limitado ou não. Eudora Aniversário. Uma linha de maquiagem antigravidade do Brasil. Que é isso aqui. Vamos conferir. Mais aqui embaixo, a linha de maquiagem aí para você ver. Lançamento dela. Produto vegano aqui. Você pode demonstrar para o seu cliente. Tem mais uma qualidade para gerar benefício aí no produto. Se paga nesses três aí, R$119,99. Tem no próximo ciclo, R$132,89 de lucro. Muito bom, hein? O que é que tem mais aqui embaixo dessa linha? Tem mais alguma coisa? Tem não. Tem skin, tecnologia antes e na exclusiva Neo. Com até R$169,00 de lucro para você. Leve quatro produtos aí por R$169,00. Se é um preço bom, R$169,00 e você tem lucratividade depois, R$288,00. Olha esse lucro aí. Se você vender dez, como desse daí. R$208,00 vezes dez, você vai ganhar mais de R$2.000,00 de lucro. O moço de banho tem uma lucratividade muito boa também. R$29,99. Eu tenho cliente que compra esse produto. Já vou investir nele. Promo para o seu cliente. Promo rosto. No ciclo anterior, teve bastante promoção desses produtos aqui. Agora está de novo aí, promocionado. Já pega aí para você investir, se você consegue vender bem. Demonstra, mostra as qualidades do produto para o seu cliente. Os benefícios aí. Tem bastante produto desse daí de parte de rosto que vende muito bem. Promo de make. Tem bastante aqui também. No ciclo anterior também tem. Já tem umas revistas aqui no canal do ciclo 4 para você acompanhar aí. Batom por R$18,00 ali. Muito bom o preço desse batom. Consegue vender depois por R$30,00, R$36,00. Dá uma lucratividade boa. Promo de cabelo. R$45,49. Com certeza vamos investir nesse. R$40,00 na máscara. Dá para montar um combo aí com os três. Esse daqui de instância eu não vendi ainda. Mas eu vou comprar um e começar a demonstrar aí para os clientes. Esse combo aqui de instância de açaí R$31,49. Dá para montar junto com esse shampoo sólido aqui. Com certeza, hein? Mas é carinho, hein? R$27,99. Promo de perfumaria mais corpo. Impresso aí por R$118,00. O rumo desafio R$66,43. Bom, eu investiria em rumo aqui. Impresso não. Impresso não sai muito bem para mim, não. Intention. R$69,99. Vou por R$76,00. Não. Aqui embaixo tem promoção. Muito bom, hein? Loção hidratante R$27,99. Esse daqui com certeza. O refil também. Tem refil dele aqui? Acho que não, né? Hidratante R$200,00. Já se cadastraram aí? O incentivo já está rolando, hein? O pessoal já está pontuando nesse incentivo aqui. Ciclo 4 ao 6. Tem sorteio de três carros aí. E você vai batendo a meta aqui e vai conquistando esses prêmios aqui. Esses brindes. Você vai escolhendo de acordo com a sua preferência aí. Clique lá no seu aplicativo. Quero participar para fazer a inscrição. E já se inscreve nesse incentivo para pontuar. Já mostramos aqui em outros vídeos como é que você se inscreve aí. Como você pontua. E o que é que você ganha. Então vamos passar aqui por essa parte do desafio. Que vocês já viram. Com certeza já estão por dentro de tudo aí. Eldora Mais. Como é que você faz para pontuar. Parte dos sorteios. Do 1 e 2. Dos três carros aqui. Sorteio único. Eu posso mais. Lucro com até 40% de desconto. Aqui até 6 mil reais. Subiu novamente né. Estava em 4 mil aí. Para você ganhar aí 10% de desconto a mais no próximo ciclo. Agora subiu para 6 mil de novo. É bastante erro aí. Para você que tem que investir. 6 mil reais ou mais. 10%. Você vai comprando aí acima de mil reais. Já vai ganhando 2, 3, 4, 5, 7. E até 10%. Você resgata no próximo ciclo. Eldora Recicla. Para você que já conhece aí. Para você que não conhece ainda. Você ganha um cupom que vale 25 reais. Você consegue resgatar lá no espaço do revendedor. De desconto aí no seu pedido. Leva 5 itens. São 3 revistas. Ou 3 frascos vazios. Com 2 revistas. Você já consegue resgatar esse cupom aí. Para participar. É só levar os frascos e as revistas lá no espaço do revendedor. Invista e demonstre. Para você investir bastante amostra. Vale a pena. Essas amostras aqui de shampoo. 2 reais. Cada amostra que você der. Essa daí vai um cliente mais conquistado. Porque as pessoas gostam bastante desse tipo de shampoo. E-book de amostra. Esse daqui eu não fiz ainda. Não sei nem como é que faz. Se alguém já fez esse e-book de amostra aqui. Deixa aí nos comentários. Se ganha amostra ou se não. Como é que faz. Tem que ver um e-book para poder ganhar amostra. Provavelmente sim, né? Aí já vem direto no pedido. Aqui o início do ciclo 5. Você pode ver. A gente falou lá que ia deixar na descrição do vídeo. Mas já tem aqui, tá? Você vê a sua região aqui. Na coluna da esquerda tem o início do ciclo e o fechamento do ciclo. Os melhores dias aqui para fazer pedido. Estou na região de São Paulo aqui. Vai iniciar dia 17 do 3 e vai até dia 6 do 4. Para você que está em outra região. Dá uma olhadinha aí. Dá uma pausa no vídeo para acompanhar certinho. A data de início e de fechamento do seu ciclo. 50 mil em barras de ouro. Aí sim. Aura Cristina da Silva. Com a região dela não mostra aqui. Ganhou o prêmio aí de 50 mil em barras de ouro. Quem sabe você aí pode ser o próximo, né? Tem vários sorteios desse daí, Neodora. Essa é a revista do ciclo 5. Eudora mais. Revestador, revendedor. Para você que não é inscrito ainda no nosso canal. Já se inscreve aqui. Daqui a pouco a gente está mostrando mais vídeos para vocês. E para você que quer revender a Eudora. Eu estou deixando aqui na descrição aqui do vídeo. O contato da minha supervisor. O WhatsApp dela. Para você entrar em contato. Nos dias úteis aí ela te atende. E te cadastra na Eudora. E te cadastra na Eudora.